Olá, você que acompanha a Obra Evangelizar é Preciso, eu sou o Eric Mota e estamos aqui em Ceilândia Sul, no Distrito Federal. Ao meu lado, essa senhora simpática de 77 anos, Hilda Maria da Conceição. A Dona Hilda, ela é devota das Santas Chagas de Jesus, é isso mesmo, Hilda? É. Qual a importância, Dona Hilda, da Santas Chagas na vida da senhora? A importância é que nós sabemos que Jesus morreu por nós, pelo sangue derramado. E quando a Santas Chagas não chega na sua casa, como que a senhora fica? Eu fico inquieta, eu vou na casa das outras, já sei qual é que passa pra mim, vou lá, pergunto, Se ela não tem, a gente não sabe, eu já vejo a outra e assim eu vou, né, até que descubra onde é que ela tá parada pra voltar pra minha casa. É importante ser devota das Santas Chagas? É importante, muito importante. Eu sou aquela, eu não sei se eu posso falar isso aqui, né, eu sou uma católica, daquela católica perseverante. Porque a perseverança é a coisa melhor que tem na nossa fé, na nossa caminhada com Deus, não é? É a perseverança. Porque através da perseverança você vai descobrindo os mistérios de Deus. E através de você vai descobrindo, você vai aumentando mais a sua fé. Outra coisa muito importante é o testemunho. Porque o testemunho faz você crescer na fé. E quando você escuta o testemunho de uma pessoa, aquela fé sua dobra, não é? É assim. E ela vai crescendo, ela vai crescendo. É o caso desse movimento da Santa Chagas. Que é muito testemunho. É muito testemunho que elas dão, né? E esse testemunho faz a gente cada dia mais crescer na fé. Dessa caminhada da Santa Chagas. E você pode levar a Santa Chagas aí pra sua comunidade, tornando-se um líder, uma líder mensageira da Santa Chagas. O número aparece aqui embaixo e liga agora mesmo. É importante se tornar líder, é importante participar da obra, né? É importante. A senhora, no auge dos seus 77 anos, já há muito tempo vivido, qual é a importância de uma obra como a obra Evangelizar é Preciso, que espalha a Palavra de Deus através do rádio e da televisão? Isso é muito importante. É uma coisa mais maravilhosa. Se todo mundo fizesse isso, nós não estávamos com um mundo e um Brasil perdidos aí, não é? Não estávamos. O mundo estava muito melhor. Porque através dessas pessoas que Deus age na vida delas, é que nós encontramos essas caminhadas pra nós viver, pra nós ter mais esperança, fé, esperança, caridade, perseverança e confiança em Deus. É através desses filhos de Deus que Deus age neles, né? São ungidos por Deus pra pregar a Palavra pra humanidade. Você ouviu a sabedoria da dona Hilda no auge dos seus 77 anos, né, Hilda? Com toda essa força, com toda essa fé, com toda essa perseverança. Portanto, torne-se um associado da obra evangelizária Preciso. O número está aqui embaixo. Ajude a obra evangelizária através dos meios de comunicação a chegar cada vez mais longe. Vai, liga agora. Afinal de contas, dona Hilda, evangelizar é preciso? É preciso. Porque é através da evangelização que as pessoas cheguem em algum lugar. Porque se ficar todo mundo parado, como é que vai? As pessoas vão conhecer a Deus. Tem como conhecer a Deus se não tiver a evangelização. Portanto, depois de todo esse testemunho, bora. Pega o telefone, liga agora e torne-se um associado da obra evangelizária. O número aparece aqui embaixo. Porque evangelizar é preciso, né? O número aparece aqui embaixo. 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 O número aparece aqui embaixo embaixo embaixo. Tchau.